Abertura Falamos de disrupção, mas a parte final falamos de sustentabilidade e da questão dos combustíveis. E o próximo convidado vai exatamente esplanar-nos e explicar-nos quais são as ambições a nível ibérico e também, obviamente, europeu, porque precisamos da União Europeia para desenvolver e aumentar o setor da aviação com os tais combustíveis sustentáveis. Chamo ao palco o Manuel Costeira da Rocha, diretor comercial da Smart Energy. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigada. Qual que é seu? Boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e também o convite para estar aqui hoje a falar-vos um pouco sobre combustíveis sintéticos para a aviação. Eu pedia só à realização que me pudessem facultar o telecomando, por favor. E enquanto isso, gostava de agradecer em especial à organização, todo o profissionalismo que tem manifestado nestas realizações. De facto, vive-se em Ponto Sor uma atmosfera fantástica e eu diria que, para além, digamos, dos outros temas que são abordados por outros oradores, a questão dos combustíveis vai rapidamente também passar a ter, esperamos nós, um lugar central em Ponto Sor. Eu gostava de começar esta intervenção com um tema muito atual. Faz hoje oito dias, em Montreal, uma instituição que conhecerão, o ICAO, anunciou um acordo para se tentar, até 2050, que os voos internacionais sejam neutros em carbono. É uma informação que não podia vir mais a propósito, é extremamente motivador e, naturalmente, que esta decisão irá promover muito mais iniciativas na área da inovação e da inovação verde relacionada com combustíveis e, também, ajudar a que, efetivamente, passemos de um conjunto de conceitos, de um conjunto, digamos, de ideias para projetos implementados no terreno, por forma a que, dessa maneira, possamos chegar, efetivamente, a voos mais limpos e voos mais sustentáveis. Já foi aqui referido que nós vivemos um paradigma geopolítico ao nível da energia extremamente complexo. Eu gostava de sublinhar que estas situações e esta dificuldade que hoje sentimos, quer ao nível da dependência da Rússia, em termos de gás, quer também das emissões que, de repente, ultrapassaram os níveis pré-Covid, quer também as disrupções que se notam ao nível das cadeias de valor de muitas indústrias e, em particular, da indústria da energia, tudo isso foi, naturalmente, começado com o pós-Covid, com a recuperação do Covid, mas foi, também, naturalmente, fortemente impactado com a guerra na Ucrânia. Mas as coisas começaram porque, efetivamente, no pós-Covid, foi possível assistir a uma recuperação, felizmente, bastante interessante e houve um desalinhamento entre os níveis de oferta e de procura que levaram, de facto, aqui a um conjunto de situações complicadas. Em termos de energia para a aviação, aquilo que vemos é que, num futuro relativamente próximo, teremos alguma competição entre tecnologias diferentes, sendo que os combustíveis SAF, como habitualmente dizemos e que eu queria falar a seguir, irão ter um papel muito relevante, essencialmente, nos voos de médio curso e de longo curso, que, no seu conjunto, ainda significam uma componente muito importante do combustível que é necessário em termos de aviação. Em termos de combustíveis, digamos, sustentáveis, existem várias tecnologias, não queria amassar-vos aqui com isso, simplesmente referir aqui uma alternativa que, de alguma maneira, também ajuda e na qual nós estamos envolvidos, a utilização de tecnologia HVO, ou EFA, como alguns chamam, baseada em óleos usados, em alguns casos, que é dominante neste momento, em alternativa aos combustíveis sintéticos produzidos a partir de água e energia, eletrólise, com outros tratamentos subsequentes e a combinação com CO2, CO2 esse que deve ser captado e deve ser biogénico, sendo que esta solução é uma solução extremamente interessante pelo seu potencial de escalabilidade, ou seja, nós poderemos, com relativa facilidade, fazer crescer a oferta destes produtos com os recursos que naturalmente existemos e com ainda a vantagem de a densidade de energia que se consegue retirar do solo, combinando naturalmente com a captação da energia solar, ser extremamente interessante. Com a urgência de descarbonização e também como sequência da guerra que iniciou em fevereiro deste ano, houve um acelerar, digamos assim, houve uma ambição crescente, por um lado, para nos tornarmos mais independentes dos combustíveis fósseis, por um lado, e dessa maneira reduzirmos as nossas emissões, por outro lado, para nos tornarmos mais independentes dos blocos de onde essa energia nos chega, nomeadamente da Rússia, mas não só da Rússia, e depois a necessidade, efetivamente, de explorarmos os recursos endógenos de cada país e, neste caso, em particular, da Europa. E, portanto, o SAF surge neste contexto com objetivos crescentes e, neste momento, há relativamente poucos dias atrás, o Parlamento Europeu já votou uma cota objetiva de 2,6% para 2028, com, digamos, valores maiores nos anos subsequentes. Em todo o caso, há, por parte da indústria, a perceção de que podemos ir mais longe. E, portanto, estes objetivos são objetivos relativamente ambiciosos, mas, ainda assim, há aquém do potencial que a indústria tem e que o mercado, eventualmente, pode vir a solicitar. É importante percebermos que, digamos, toda esta ambição se fará, naturalmente, com um forte investimento. No caso dos combustíveis sintéticos de suavioação, nós temos, para além da unidade química, temos também a montante, a produção de hidrogênio e a produção de higienes renováveis. E, a esse nível, aquilo que temos verificado, e aparece no gráfico que está à vossa direita, é que há um número crescente de novos atores, de novos investidores, que, efetivamente, procuram estas oportunidades para realizar os seus investimentos. Um conceito que também gostava de partilhar convosco tem a ver com o conceito do Block and Claim, ou seja, nós podemos, e daí o interesse, digamos, da Península Ibérica na produção de combustíveis sintéticos, nós podemos produzir combustíveis sintéticos em Portugal, em Espanha, enfim, na Península Ibérica, e este combustível, em termos de crédito, poder ser utilizado por companhias que voam noutras regiões. Há, naturalmente, aqui um delta de preço que é necessário pagar, o custo, precisamente, desses direitos, mas, digamos, estas ferramentas ilustram que, efetivamente, a sustentabilidade de toda a cadeia de valor é aquilo que nós temos que procurar e, portanto, será mais fácil, havendo procura no centro da Europa, será mais fácil a transação destes direitos do que, propriamente, levar o combustível sintético da Península Ibérica para a Europa Central. Um dos grandes desafios na produção de combustíveis sintéticos porque eles utilizam CO2 tem a ver com a identificação de oxicarbono de origem biogénica e, depois, a respectiva captura. Este assunto é um assunto que, naturalmente, ainda está a ser objeto de bastante investigação. em todo caso, digamos, acreditamos e temos indicações de que o progresso que vai existir será relativamente rápido e relativamente consequente no sentido de nos podermos permitir admitir a implementação de projetos dentro de um prazo razoável. É possível, dentro deste contexto, preparar projetos, já lá iremos daqui a pouco, preparar projetos para, digamos, produzir combustíveis sintéticos em escala, porque todos estes projetos são projetos de grande escala, em escala na Península Ibérica. Porquê? Porque, digamos, os componentes, e são muitos, os que temos que considerar na concepção de ecossistemas para a produção de combustíveis sintéticos, os componentes que estão do lado esquerdo são aqueles que terão que ser trabalhados ao nível local, energias renováveis, água disponível, CO2 biogénico e o apoio das comunidades locais, dos governos locais, dos governos regionais. Tudo isto está ao alcance, digamos assim, dos atores que estão localizados nestes territórios e nós, Smart Energy, acreditamos muito nesta, digamos, simbiose ganhadora que existe nestas zonas. A competitividade dos projetos é algo que irá surgir dentro dos próximos anos, a competitividade está ligada também à escala e, portanto, em paralelo, esses dois pontos vão permitir que, num horizonte que consideramos razoável, haja, efetivamente, combustíveis sintéticos produzidos nesta região a preços competitivos. Passando à parte de implementação de projetos, gostava de, digamos, atualizar, porque este projeto já foi mencionado no ano passado, a evolução da iniciativa que temos conjuntamente com a Médio Tejo 21 e com a Comunidade Intermunicipal na zona de Aberantes, portanto, um projeto que tem, digamos, subjacente um conjunto de projetos de produção de energia solar fotovoltaica ligados a um equipamento eletrólise para descarbonização da rede de gás natural conjugada com a possibilidade de podermos abastecer autocarros, é isso que está pensado, e também alguma indústria, e este projeto está, de facto, a avançar em toda a sua tramitação, estamos agora a entrar numa fase que nós internamente designamos por Middle States Development e como veem, muitas das tarefas que, entretanto, tinham, digamos, antecedido, estão concluídas, sempre com muito apoio da comunidade local, da Câmara Municipal e da Agência de Energia Médio Tejo 21. Um outro projeto que também estamos a materializar e que, de resto, foi selecionado no contexto do PRR numa das agendas mobilizadoras, é um projeto situado em Setúbal, em que o nosso objetivo é, conjuntamente com a PRIO, produzir HVO. este projeto está numa fase, digamos assim, de desenvolvimento e, naturalmente, posicionando-se como é intenção no Porto de Setúbal, a ideia é de exportar este produto, HVO, de Portugal para a Europa Central, nomeadamente para a Alemanha, com quem já temos tido contactos com potenciais potenciais off-takers. Para concluir, um projeto para a produção de e-crude, este de muito maior dimensão, estamos a falar de um eletrolizador de 130 megawatts, é esta a escala que temos pensada, porque, de facto, será possível, nesta zona, reunir espaço e condições para implementar um projeto de energia fotovoltaica combinada com eólica que, esperamos, tenha, no mínimo, 300 megawatts. Iremos produzir aqui um volume considerável de combustíveis sintéticos, mas, neste momento, não posso avançar com mais nenhum dado, porque, efetivamente, ainda há negociações a decorrer e, portanto, será prematuro fazê-lo por agora. Agradeço muito a vossa atenção, espero no próximo ano poder estar cá, em representação da Siemens, eu ou outro colega, e anunciar-vos mais novidades neste contexto. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.